Aqui, 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 aqui! Ele carrega, vem, para a tag! Nossa, ele apaga! Sai jogando a merda, recupera sem falta! Roberto Firmino Gente, Firmino Arreveço para os Reds Acertei acertado Não, cara, o que fazer? Desce, Salah tem campo pra jogar Atenção, velho Abra aqui Ah Olha o salário, velho Tira, tira Pique Aqui, aqui, aqui Ele se recupera Olha o salário Afasta pra Londres Que legal Ele que arreta vem pra ataque Nossa, dá barra Nossa, dá barra Sai jogando a merda Recupera sem falta Roberto Firmino Gente, Firmino Arreveço para os Reds Acertei acertado Não, cara, o que fazer? Desce, Salah tem campo pra jogar Atenção, velho Abra aqui Que legal Ai Nossa, dá barra Tem tempo Pique Poça Há Tira 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 Obrigado.